A todos, tem vários deputados que tem comissão, alguns tem audiência. O Nófio Santo Agostinho, um minuto. O Nófio Aroldo e Valmir. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu apenas vou dar para registrar uma notícia do colunista Moacir Pereira, que a infraestrutura está prevendo aplicação de 300 milhões de reais nas rodovias do Vale do Rio do Peixe. Videra, Caçador, 37 milhões. Videra, Tangará, Luzerna, 121 milhões. Tangará, Camposnal, 42 milhões. Videra, Salto Veloso, 4 milhões. Videra, Caçador, 24 milhões. Videra, Fraiburgo, 40 milhões. E assim por diante. Por isso, quero parabenizar o governo do Estado de Santa Catarina pelo investimento nessa região de muita importância para o Estado de Santa Catarina, a região produtora do nosso Estado. E quero cumprimentar também o colunista Moacir Pereira, que faz esse destaque. Solicito a vossa excelência que dê plena divulgação nos anais dessa casa, na voz do Brasil. Obrigado. Obrigado.